Bom dia, gente! Hoje eu, Ingrid, a Tainá e o Antônio iremos falar sobre o físico Gustav Robert. Bom, Gustav e Robert nasceram no dia 12 de março de 1824 em Königsberg, na Noruega, e faleceram no dia 17 de outubro de 1827 em Berlim, na Alemanha. Primeiramente, ele se casou com Clara Richelot em 1857 a 1869. Logo após, ele se casou com Louise Bromel em 1872 a 1887. Agora, a Tainá vai se aprofundar um pouco mais na história dele. Gustav e Robert graduaram-se na Universidade de Königsberg em 1847, onde participou dos seminários de física e matemática. Em 1845, quando ainda era estudante, formulou as leis de nós e das malhas de análise dos circuitos elétricos. Propôs a lei da emissão de radiação térmica em 1859, comprovando-a em 1861. Transferiu-se para a Universidade de Hindenberg, onde colaborou em trabalhos sobre espectroscopia. Em 1861, encontrou dois elementos, Césio e Rubídeo, quando estudava a composição do Sol através de seu espectro. Bom, hoje eu vou falar sobre alguns trabalhos e contribuições de Gustav Kostchev. Como vocês devem saber, Gustav Kostchev é um físico alemão, que teve várias participações, principalmente no campo dos circuitos elétricos, na espectroscopia, na emissão de radiação dos corpos negros e também na teoria da elasticidade, modelo de placa de Kostchev. Kostchev propôs o nome de radiação dos corpos negros em 1862 e também foi autor de duas leis fundamentais. Uma, que é da teoria clássica dos circuitos elétricos e outra da emissão térmica. Concluímos que Gustav Kostchev foi importante na área da física por suas contribuições. Acabou, pessoal! Essa frase é minha! Sai pra lá, meu sapato! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal! Acabou, pessoal! Já posso ir pra casa?